Por isso que eu sou um árduo defensor de tráfego pago, porque quando você paga para o Instagram, contrata ele para ele entregar o teu post para as pessoas certas e para a quantidade certa que você precisa, você tem que... Vamos entender a diferença entre tráfego pago e tráfego orgânico no seu funil de vendas. Então vamos lá. Quando você faz um tráfego orgânico, significa que você não está colocando dinheiro para que as pessoas vejam o seu anúncio ou o seu post, você deixa que o Instagram, por exemplo, ele escolha para quem ele vai entregar o seu post. E isso quer dizer que ele vai escolher de acordo com os critérios dele, não com os critérios que você tem para atingir um público pagador. E ele que vai escolher também para quantas pessoas que ele vai entregar. Então o tráfego pago é diferente. É você que paga para o Instagram, tráfego orgânico significa que coloca o post, não coloca dinheiro nenhum, e o Instagram, ou o YouTube, ou o Facebook, etc., ele vai entregar esse post organicamente. Quer dizer, sem que você ponha dinheiro. Ele vai escolher para quem ele vai entregar. No tráfego pago é diferente. O que é um tráfego pago? É você pegar um post e você colocar dinheiro. Um post, um vídeo, e você colocar dinheiro. É como se você contratasse o Instagram. Não vou falar de Instagram, mas é YouTube, Facebook, mesma coisa. Você contratasse o Instagram para falar o seguinte. Instagram, fala o seguinte. Entrega esse post aqui, esse post aqui, que eu estou colocando, para mais ou menos umas mil pessoas, ok? Digamos, não é tão preciso assim, mas só para você entender. Para mais ou menos umas mil pessoas, porque eu sei que se você entregar para mais ou menos umas mil pessoas, umas 50 pessoas vão clicar nesse post, vão para a minha página de cadastro, da minha gráfica, por exemplo, e dessas 50, 5 vão pedir orçamento, dessas 5, 1 vai fechar e o meu ticket médio é mais ou menos uns 3 mil reais. Vamos botar aí, botar 3 mil reais. Então, isso quer dizer que eu vou ter de cada mil pessoas que vê, eu tenho, que vê o post, eu tenho uma venda. Então, digamos que a minha margem seja de 30% em 3 mil reais, digamos que seja 33, vai, mil reais de margem, que eu vou ter de dinheiro, e desses mil reais eu escolho investir 200 reais. Legal. Para ter 50 cliques. Vamos botar que eu escolha investir, botar 200 reais, é 200 reais, 50 cliques, 4 reais o clique, né? 4 reais vezes 50 cliques, dá 200 reais, é isso aí. Então, eu vou colocar 4 reais o clique, é muito alto esse preço de clique, tá? É muito alto. Mas essa é a conta que eu faço. E daí, eu não só escolho para quantas pessoas o Instagram vai entregar o meu post, como eu escolho também, eu contrato pagando, eu contrato o Instagram para também entregar para um determinado tipo de pessoa. Porque se eu deixo no tráfego orgânico, ele entrega, então ele vai entregar para quem ele quiser. Agora, se eu falo Instagram, entregue esse post que fala da minha gráfica para empresas ou pessoas que curtem páginas, pequenas empresas, grandes negócios, que seguem o perfil do Conrado Adolfo, que fala com empresas, etc. Então, isso aqui tem a maior probabilidade desse cara ser empresário, porque eu vendo para empresas. Então, você... E eu quero que você entregue para homens entre 35 e 55 anos e que estejam em São Paulo. Você escolhe. Então, a grande diferença entre o tráfego pago e o tráfego orgânico é que você escolhe, no tráfego pago, você escolhe o público para o qual você quer entregar um determinado post e para quantas pessoas você quer que o Instagram entregue esse post e você paga por isso. No tráfego orgânico, você coloca o post lá e o Instagram é que decide para quantas pessoas ele vai entregar e para quem, para que tipo de pessoa que ele vai entregar esse post. E não necessariamente a quantidade que você precisa para você manter a tua empresa vendendo o suficiente para pagar as contas e não necessariamente ele vai entregar para o público que compra de você. E ele pode entregar para mães de crianças pequenas, ao invés de entregar para homens que são donos de empresa, por exemplo. As mães podem ser donas de empresa, mas digamos que elas não sejam. Então, não tem muita relação com aquele público que você quer. Dependendo do seu conteúdo, obviamente, para saber quem que engaja mais no conteúdo. Por isso que eu sou um árduo defensor de tráfego pago. Porque quando você paga para o Instagram, contrata ele para ele entregar o teu post para as pessoas certas e para a quantidade certa que você precisa para você manter a sua empresa rodando, você tem controle sobre a demanda. Então, guarda uma frase. Quem tem a demanda tem o poder. Quando você controla a demanda, a quantidade de pessoas que chegam até você e quem chega até você, você tem o poder porque você sabe que aquelas pessoas que você está controlando a chegada delas são as pessoas pagadoras, são as pessoas que vão comprar da sua empresa. Essa é a diferença entre tráfego pago e tráfego orgânico. A principal diferença e a principal vantagem de você ter tráfego pago no seu funil de vendas. E é por isso que eu sou um árduo defensor de tráfego pago. Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, assina o canal se estiver aqui no YouTube ou então curte se você estiver aqui no Instagram, se você já curtiu, se você não curtiu, curte. E se você souber de alguém que precisa desse conteúdo, faz o seguinte, coloca o nome dele aqui ou então marca ele ou então pega esse link, joga no WhatsApp dele para que mais gente tenha acesso a esse tipo de conhecimento. Até a próxima. O WhatsApp é uma das ferramentas mais poderosas que você tem hoje na sua empresa para você aumentar as suas vendas. Agora, como que você faz quando alguém não responde para você e você fica mandando mensagem e simplesmente o seu cliente desaparece? Como que você faz para utilizar o WhatsApp com um número só e 3, 4, 5 vendedores? Como é que você faz para controlar essas vendas? Qual é a melhor ferramenta de WhatsApp? Dá para mandar mensagem automática? Não dá. Dá para usar grupo? Não dá. Tem um monte de dúvidas que pequenas e médias empresas têm com relação a como vender pelo WhatsApp, produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar para você um passo a passo estruturado para que você aumente as suas vendas usando o WhatsApp. Muitas empresas usam o WhatsApp, mas usam de uma maneira muito pouco eficiente. Acabam deixando muito dinheiro na mesa, não recuperando todos os clientes que ela poderia recuperar, que ela poderia vender. Então, como vender pelo WhatsApp é um treinamento de dois dias que vai mostrar para você exatamente como aumentar a sua taxa de conversão e as suas vendas usando essa ferramenta. Clique em algum botão aqui nessa página, nesse vídeo, que você vai descobrir mais sobre esse meu treinamento de dois dias como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado.